Estrovão roncou Depois que a ilha rasgou o céu O tempo fechou Vento forte veio e balançou Mas a tormenta não nos derrubará Ela justamente é quem despertará A força interna onde existe E o tempo a girar A nuvem passará Olha amor, o sol sorriu pra nós E tudo mais clareou Vida a viver Em busca de harmonia no dia a dia Todo dia Calmaria Repetir Olha amor, o sol sorriu pra nós E tudo mais clareou Vida a viver Vida a viver Em busca de harmonia no dia a dia Olha amor, o sol sorriu pra nós E tudo mais clareou Vida a viver Em busca de harmonia no dia a dia Todo dia É calmaria É calmaria Repetir Vida aguda Vida a viver Vida a viver